Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma customização que é super rápido e super fácil de fazer, que é meninas, transformar um vestido em saia, sério. Aqui é um vestido simplesinho, até que é um vestido básico, meninas. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ele bem rentaninho a cintura, tá? E este vestido é um vestido de ombro só, né? Então, eu resolvi fazer uma saia, usar ele como saia. Eu quero tirar a parte de cima, que é uma parte de um ombro só, e eu quero usar ele como uma saia. Então, meninas, aqui eu vou cortando ele bem rentaninho do lastex, que ele tem um elástico na cintura, né? Ele era até bonitinho, sabe? Confortável, tudo assim, mas eu enjoei de usar ele como vestido e quero usar ele agora como saia, meninas. Então, e aqui eu estou cortando ele, né? Tirando a parte de cima, né? E deixar a parte de baixo, que vai ser uma saia, meninas. É uma customização super rápida e outra, não vai precisar costurar. Não vou usar a máquina, meninas, pra costurar essa customização. Isso aí, ó, prontinho. Só foi tirando, só usei a tesoura mesmo nesse momento, já cortei o vestido, já tirei a parte de cima do vestido, tá, meninas? E já ficou uma customização muito, muito, muito boa mesmo. E vou usar essa saia muito, muito, muito mesmo, tá, meninas? Olha só como ficou legalzinho essa saia. Gostei muito e também já aproveitei o elástico do vestido, tá, meninas? Já aproveitei o elástico do vestido, já ficou na saia, tá bom? É isso aí, menina. Uma customização super rápida e fácil de fazer. Eu vou reutilizar essa parte de cima, né, que é um ombro só, vou fazer alguma coisa dela, tá bom? Também alguma customização. Então, é isso, meninas. Não se esqueça de inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho pra receber todas as notificações em primeira mão. Um grande beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo, tá ok? Eu vou trazer o vídeo dessa parte daqui de cima do vestido pra vocês, tá bom? Um grande beijão e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho